Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos nós e para todas nós. Hoje vamos falar de um novo coração. Salmo 51, 10, o salmista Davi faz uma das mais belas orações, mais fervorosas também, que diz assim, Crie em mim, ó Deus, o coração puro, renove em mim, um espírito reto. Pedir a Deus um novo coração, essa é a nossa necessidade. A cada manhã pedir um novo coração, um coração que viva uma novidade de vida. Nós precisamos pedir a Deus transformação do coração. E precisamos entender que o coração é transformado na vivência diária, nas provas diárias. Quando Deus responde a oração, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, Ele responde assim, Dar-vos-ei coração novo. E dar um coração novo é uma obra que só Deus pode fazer. E nós, homens e mulheres, devemos buscar, fervorosamente, uma experiência genuína, uma genuína experiência cristã. Precisamos experimentar o poder Criador do Espírito Santo. Receber um novo coração, um coração que seja brando e tenro, um coração que não seja egoísta, um coração humilde, que olhe para Jesus, e que tenha em Jesus o seu guia e a sua animação e que cresça como o templo do Espírito Santo do Senhor. Não é fácil. Nós precisamos todos os dias dobrar os joelhos pela manhã cedinho e buscar o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Ele faz essa transformação do coração de pedra no coração de carne. Ele nos dá um novo coração. Você lembra dos dões do Espírito? Todos eles juntos, vai dar num coração puro, bondoso, genuinamente cristão. Nós devemos amar ao próximo. E para isso, temos que ter um coração transformado, um novo coração. Quando nós temos um novo coração, nós até ficamos magoados, claro. Nós somos humanos e nós nos magoamos, ficamos tristes, mas perdoamos. Por mais ferido que nós sejamos, nós perdoamos. Quando nós temos o coração transformado pelo Espírito Santo, Nós não desejamos mal nem para o ímpio. Nem para aquela pessoa mais ruim. Há uma grande desconfiança Que A minha filha que faleceu Queimada Na verdade tem um tocado fogo nela Por preconceito Por preconceito Ou porque ela devia muito dinheiro aos reotas Pela maneira que as queimaduras foram no seu corpo E eu vi O rapaz que fez isso Eu tive muita raiva no primeiro momento Mas eu lembrei de uma coisa que a minha filha disse Mãe, não faça nada Porque eu fiz as minhas escolhas E durante dias Eu lutei Pedindo a Deus Que não deixasse eu fazer nada E algo aconteceu diferente no meu coração Hoje Eu fico muito triste com esse jovem Mas eu peço a Deus que ele possa se encontrar com a Josiane Na vida eterna Que pela infinita misericórdia de Deus ele se converta E que a minha filha ao vê-lo Possa dizer que bom Você mudou De atitude na vida Se você está aqui é porque você se arrependeu Do mal que me fez E a tantas outras pessoas Fácil? Não é Mas eu Tenho essa experiência de pedir a Deus um coração novo E eu peço a vocês que Não desejem mal A ninguém O coração de um cristão Tem que ser renovado Tem que ser mudado Sabe o que significa Iraivos Mas não pequenos É isso Você fica chateado Você fica magoado Você fica triste Você sofre Mas você dobra o joelho E diz Senhor Tem misericórdia de mim Me perdoa E faz com que essas pessoas Sejam convertidas Para que um dia a gente se encontre no céu Se não houver conversão para elas Não permita que elas continuem fazendo mal Sobre a terra Que elas possam se descansar No porta da terra Até o dia do juízo Mas se há a possibilidade de salvação Salva Senhor Salva Um novo coração É o que precisamos pedir a Deus A cada dia Porque se nós não tivermos um novo coração Nós não iremos nos encontrar com Jesus Nem com os nossos entes queridos Aguardo vocês amanhã Para o nosso próximo encontro Que cada um de nós tenha de Deus Um novo coração Até lá Amém